Música A denúncia é da mãe de duas alunas da Escola Municipal República de Portugal, localizada no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo a dona de casa, a violência dentro da instituição de ensino tem assustado. A onda de assaltos é um dos problemas. Os crimes acontecem principalmente à tarde, período em que mais de 380 alunos da quinta à oitava séries estudam. O último assalto aconteceu na segunda-feira. Dois jovens pularam o muro da escola e ameaçaram um grupo de estudantes que estava no pátio do local. Depois de roubarem os telefones e celulares das vítimas, os assaltantes fugiram. Mas no outro dia, já estavam rondando a escola novamente. Eu já procurei a direção do colégio, eles falam que estão tomando providência, mas que eles não podem fazer nada, que não depende deles. E sim de outras autoridades superiores a eles. A escola municipal fica ao lado do canal Água Cristal. O muro que cerca o local é baixo, o que facilita a ação dos criminosos. Procuramos a direção da instituição de ensino. A vice-diretora, que não quis gravar entrevista, informou que foi solicitada à Secretaria Municipal de Educação mais segurança para a escola. Esses jovens que vão assaltar, eles pulam o muro do colégio. Eles aproveitam o horário de intervalo, entendeu? O horário que tem pouca gente, o horário que não tem aula, os alunos vão para a quadra, vão andar no colégio, né? Eles vão, pulam, armado, com arma de fogo, levam o celular, levam o que eles podem levar e vão embora. Este vídeo mostra a briga de duas jovens que seriam estudantes. As duas discutem. Em questão de segundos, elas começam a se agredir com socos, tapas e puxões de cabelo. A cena deprimente é incentivada por outros alunos. Uma senhora se aproxima para tentar apartar a briga. Depois, um homem que trabalharia na escola, chega e consegue separar as garotas. As meninas brigam. Na segunda-feira, pegaram uma menina armada que estava com uma faca, porque queria furar a outra. Brigaram, mas conseguiram. Graças a Deus, ela não furou ninguém. Entre os alunos, os comentários são muitos, mas ninguém quis comentar sobre a violência. Para quem é mãe, o sentimento é único. Medo que o pior acabe acontecendo com as filhas num ambiente escolar. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto